Manhã já desta sexta-feira foi de limpeza aí nas ruas da cidade. Vamos trazer reportagem completa que é do Moisés Tucker. Balança aqui pra mim. O pico do Rio Itajaí foi de 10 metros e 76 centímetros às 11h30 da noite, de acordo com a Prefeitura de Blumenau. E a cidade passou a enfrentar a maior cheia desde 2011. 221 ruas ficaram alagadas e 88 pessoas foram deslocadas para os três abrigos ativados no município. O transporte coletivo funcionou de forma emergencial. Muita gente ficou ilhada nas residências. Teve gente também que se arriscou para atravessar a enchente. Este senhor se pendurou na grade para acessar a rua São Paulo. A realidade de algumas ruas aqui de Blumenau na manhã de sexta-feira era essa. O transporte coletivo mudou. Quem precisava então passar para o outro lado da via tinha que contar com a colaboração de algumas pessoas que disponibilizaram canoas para travessia. A enchente também atingiu mais uma vez a Rua 7 de Setembro, que ficou bloqueada. A água invadiu os comércios. A Rua Nereu Ramos, no bairro Jardim Blumenau, também ficou alagada. Quem precisava trafegar pela Rua Amazonas teve que passar por dentro do terminal da fonte para desviar da água. A Rua São Paulo, mais uma vez também, foi tomada pela cheia, assim como a esquina da Almirante Tamandaré, com a Rua Albert Stein no Parque Ramiro Hídiger. Na noite de quinta, a Rua Humberto de Campos, próxima à Vila Germânica, aparecia um rio. Mas hoje, pela manhã, o local já passava por limpeza. A água não atingiu o Parque Vila Germânica e a Oktoberfest vai ser retomada hoje, a partir das seis horas da tarde. Reabrimos a Oktoberfest novamente com toda a programação normal. Lembrando, 22 horas, o show do Vox Clube. E também, que os ingressos adquiridos no dia 12, no dia de ontem, valem para o dia 13, valem para o dia de hoje na Oktoberfest. Os desfiles de sábado mantidos, programação normal também, 16 horas na Rua 15 de novembro.